O senador Humberto Costa, líder do governo no Senado, disse que a situação da presidenta Dilma é diferente da enfrentada por Fernando Collor em 1992. Bom, eu vejo realmente que é uma situação bastante diferente daquela de 1992. O presidente Collor não tinha um partido político, não tinha respaldo na sociedade, não tinha movimentos organizados em torno do seu governo e em apoio a ele. O que é muito diferente do que acontece hoje com a presidenta Dilma, além do fato de ter havido uma comprovação de um crime de responsabilidade. Hoje nós vemos de um lado uma presidenta que de tantos e tantos políticos que estão envolvidos em várias irregularidades, corrupção, enfim, é uma pessoa contra a qual não há qualquer denúncia consistente em que possa enquadrá-la, que não cometeu nenhum crime de responsabilidade, ao mesmo tempo tem um partido político forte, com larga base social e tem a seu favor os movimentos sociais organizados do Brasil. Então, será uma disputa muito mais acirrada do que foi aquela que aconteceu em 1992. 192. 192.